Opa! Salve, salve meus consagrados, tudo bem? Eu acabei de receber isso aqui pelos correios, falaram que era uma edição limitada do Sonic 2 e aparentemente tá em perfeitas condições. Aproveitando que eu vou jogar esse jogo em live lá no meu canal hoje, eu decidi que eu vou abrir e vou verificar se tá tudo funcionando. Caraca! Ó! Viu um pôster, mano, do Mega Drive? Massa pra cara! Tá até cortado aqui, cartucho, tectoy. Mano, antigueira demais, isso aqui é muita raridade. Ó! Manualzinho do Sonic 2 babro nessa época, pelo menos os manuais eram bons, né? Tá, cadê o cartucho aqui do... Tem algo meio errado aqui, né? Pois é, senhoras e senhores, aproveitando o fato aí de que eu acabei de cair em mais um golpe tóxico, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E aproveitando aí que a gente tá falando de versões limitadas do Sonic, eu decidi assistir aqui uma série de vídeos que me foi enviada de um suposto cartucho perdido aí de uma edição limitada do jogo Sonic the Red Dog. Definitivamente eu tenho certeza que não é esse maldito cartucho aqui que eu recebi por... Ué? Será que é isso aqui? Bom, galera, pelo que tudo indica, aparentemente isso aqui também será uma espécie de reimaginação aí da Creepypasta que todos nós conhecemos aí como Sonic.ez e também não tem absolutamente nada a ver com aquele Neeromouse lá das fitas perdidas de VHS do Sonic. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, até porque eu estou bastante ansioso aí pra assistir esses quatro vídeos bizarros aqui relacionados a essa série, não se esqueçam desde já aí de já deixarem um like nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal e se inscrevam pra vocês não perderem nenhuma novidade porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre cartuchos perdidos, pirateatas, demoníacos e do satanás aí relacionados a Sonic the Red Dog. Gostou da minha frase? Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir direto então pras bizarrices. Vamos lá então, senhoras e senhores, começando aqui com o primeiro vídeo da lista intitulado aqui como Rios of Green, traduzido aí de uma certa forma pra Colinas da Verde. Enfim, de qualquer maneira vamos começar. Ok, já gostei desse detalhe, tá? Eles claramente tentaram reinventar a tela de seleção de personagens do Sonic.ez, só que ficou com um acabamento melhor. E eu não sei porque que o Tails tá dessa cor. O Tails tá escuro, literalmente, tá ligado? Ele tá me lembrando bastante o Tails depois que ele é possuído pelo Sonic, tá ligado? Só que os outros personagens aparentemente estavam com as cores normais. Cara, olha essa qualidade toda fodida de áudio de uma fita cassete, tá ligado? Já gostei bastante da fidelidade do bagulho. Nossa, essa animação do Tails é diferente. Tá, ok. Claramente o título desse vídeo é um trocadalho aí com a Green Hill Zone, tá ligado? Rios of Green, né? Eu gostei do fato deles terem mudado isso aí, mas enfim. Vamos lá então, esse vídeo ele tem 4 minutos e pouco aqui de duração, então... Ok. Então beleza, é exatamente a Green Hill, só que não tem absolutamente nenhuma plataforma voadora. O Loopy não tá aí. Nossa, parece que tem um sorriso aí que ele pegou, vocês viram? Caralho, tinha um sorrisinho aí. E o Loopy lá, uma espécie de Loopy, na verdade não é o Loopy, né? Mas o tubo de brincadeira do Tails e do Sonic que tá bloqueado aí por uma pedra aleatória que não tava aí. Cara, eu tô adorando isso aqui, tá muito bem feito. A Qualy... Eu acho que literalmente o cara que fez isso, ele pegou e transferiu a gravação pra uma fita de cassete, mano, porque não é possível, cara. Isso tá muito fita VHS, cara. Tá muito nostálgico. E não tem... Não existe absolutamente nenhum inimigo. Tá. Caralho. Ô, que bagulho da hora. Tá, e no caso o Ato 2 da Green Hill, ela só tá intitulada como Green, né? Não tem mais Hill. E agora o céu, ele tá levemente mais vermelho. Nossa, caralho, Tails. Para de dar um walk, velho. Você aprendeu com o seu sensei Michael Jackson, velho? Não sei se vocês sabem, mas o Michael Jackson, ele tinha muita ligação com a SEGA. É um negócio que aquece meu coraçãozinho. Tá, essa fase, ela tá bem diferente, né? Não tinha aqueles buracos com os espinhos. E essa música tá muito desconfortável. Caralho. Tá, os inimigos estão... Caralho. Ô, não é por nada não, mas isso aqui tá muito mais interessante que o Sonic.ez. Tá muito mais interessante porque tá mais fiel ao jogo de Mega Drive. Nossa, mano. O jeito que ele termina a fase. Ok. Tem um Sonic todo pixel... Isso parece um modelo 3D do Sonic do Blender. Salve, salve, meu nobre! Caralho. Isso é muito... Isso é muito Sonic 3 The Blast, velho. Rio Ato 3. Esse céu, ele tá parecendo de uma fangame que eu joguei do Sonic recentemente também. É uma fangame muito boa, diga-se de passagem. Não lembro o nome. Mas tá muito interessante. Vamos ver. E agora a música característica do Sonic.ez começou a tocar. O que quer dizer que o bagulho vai ficar louco. E até o presente momento eu gostei bastante da ausência de sangue. Você não precisa de sangue pra tornar o bagulho aterrorizado. Caralho, olha isso. De fato, não tem sangue. Os flicks, eles estão bugados. Cara, isso, na minha opinião, deixa o bagulho muito mais atmosférico, tá ligado? Não precisa de sangue pra fazer um bagulho de terror, velho. Você consegue fazer de outras formas mais inteligentes. Gostei disso aí. Gostei. Gostei pra caralho. Tá uma reimaginação do Sonic.ez, só que tá bem diferente. Ah, ele tá subindo as colinas. A música parou. E o Tails, ele fez uma expressão assustado. E tem o Sonic ali com o Sprite todo cagado. Ai! Caralho. Ele tentou fugir. Nossa senhora, bugou tudo, velho. Parece que eu usei o código das mil faces. Segura aí, carinha. Tu tá quebrando as regras. Mano. Mas já que eu estou me sentindo generoso hoje, eu vou te dar outra chance. Caralho, ele tentou fugir dessa vez. Eu só quero que você... Eu só quero você pra jogar um jogo. Ok. Acabou o primeiro vídeo, agora foi pro segundo. Teste Zone, ato 4. Tá, agora ele tá na Angel Island. Toda fodida, toda bugada. Por que tem os bagulhos da Cassino Night aí, tá ligado? Oh! Caralho, essa é nova. Tem meio que umas plataformas invisíveis, tá ligado? Cara, que bagulho fantástico, velho. É como se o jogo estivesse sendo corrompido pela entidade, velho. Isso é muito bom. E o nome desse vídeo é The Island, também traduzido pra Ilha, tá ligado? Bem, bem... Bem preto no branco, tá ligado? Bem, tipo, cru assim, saca? Sem muito... E a música tá toda fodida, toda cagada. Ainda bem que não tá o Knuckles aí pra roubar as Esmeraldas. Esse filho da mãe vermelho desgraçado de merda. Corno. Bundudo. Tá, o Looping tá todo ferrado. Eu fiquei imaginando como que ele ia passar por isso. Agora ele não consegue pular nas laterais da árvore. Tá, aí no caso é o momento que a ilha pega fogo. Né, no jogo original. No Sonic 3. Ok, já esperava por isso. Ainda bem que tava mais baixo aqui. Não, não, o quê? Não, o quê, meu nobre? Tá, isso é parecido com o jogo original. É igualzinho, na real. Caralho. Olha a expressão. Mano, eles tão, tipo... Isso aí é literalmente da fase. Esse layout é da fase mesmo da Angel Island, cara. Mano, que bagulho maravilhoso. Que bagulho maravilhoso, velho. Isso tá muito, isso tá muito bom. E ainda tem mais dois vídeos, viu? A gente vai ter toda a reimaginação do Sonic.ez. Porque isso tá mais fidedigno, tá ligado? Eu vejo isso, eu consigo acreditar que isso de fato... Ai, caralho. Olha o filho da puta provocando. No áudio. Dá pra acreditar que isso aí estaria num jogo de Mega Drive. Tirando esses efeitos de fogo embaixo. Que tá meio hiper realista demais. Mas de resto, o cara tá perfeito. Você só foi empurrado, meu nobre. Levanta e vai embora. Ih, arrancou o rabo dele. Igual o Sonic PC Porte. Caralho, mano. Agora tá sem rabos. Vai se chamar do que agora? Troca aquele nome ali embaixo que você não tem mais, meu consagrado. Não dá pra voar. Mano, o Tails, ele tá tão confuso quanto a gente. Olha isso, velho. Ixi! Tá, isso pareceu outra coisa por um momento. Meu fucking caralho. Isso é muito divertido. Você poderia interpretar isso de outro jeito? Poderia, mas eu não vou. É uma pena que você foi muito lento. Você tá muito lento. Quer dar uma chance... Caralho. Quer dar uma chance pra outra pessoa? Agora ter... Tá, o Tails, ele tá todo fudido. O background, inclusive, dá até pra ver o Sonic com um dedinho. Mas ele tava todo cagado e o áudio tá todo fudido também. Scraper Brain, Zone, Atum. Vamos ver. Nossa, essa música depressiva da Scraper Brain. A Scraper Brain, na minha opinião, ela é uma das melhores músicas, assim. Ela possui uma das melhores músicas de toda a franquia Sonic, cara. Mas é uma das fases mais difíceis também. Não sei se vocês virem, inclusive, mas na primeira live que eu fiz no meu novo canal de live, que inclusive tá aqui embaixo na descrição, eu comentei no começo do vídeo, eu zerei o Sonic 1. Cara, você reviver as músicas daquele jogo, especialmente a Starlight Zone, a Scraper Brain, a Spring Yard, cara, é maravilhoso. É muito bom. Eu gosto muito do fato dessa fase estar dentro da... Ai! Caralho! Nossa! Mano, isso passou muito despercebido. Você não pode correr, Atu 2. Olha, as animações, quase todas, são do jogo original do Sony, dos jogos originais, né? É, ele de fato não consegue correr. Tá tão lento que tá todo fudido. E agora é como se ele estivesse no Atu 2 da Scraper Brain, né? Que tem os smags maga, tem os botões, tem as plataformas que crescem, as serras. Cara, isso tá muito, isso tá muito creepy. Quem fez isso aqui, tá de parabéns demais, tá muito bom isso aqui. Tipo, o bagulho tá com uma Atu 2 da Scraper muito mais foda, tá ligado? E aí, Nakuza, vai fazer o que? Vai voltar? Tá confuso? Eu também tô, meu consagrado. Ah, só pra essa fita que resolve. Com certeza entrou uma mosquito dentro da fita. Pra ficar desse jeito. É isso que acontece quando você usa o código das mil faces do Sonic 1. Caso você não saiba, é o código que você se transforma em tudo e consegue voar pra todo lugar. Meu consagrado, não vai aí que vai dar merda. Não vai pra aí que vai dar merda. Até a pontuação foi embora, mano. Labirint. Não, é o Atu 3 da Scraper Brain. Nossa. Aí me deu uma agonia. Nossa, essa água toda escura tá me dando uma fobia de água, velho. Você não pode correr de mim, Atu 3. Mano. Essa fase por si só, eu já tenho medo dela. Porque é uma fase aquática com a música da Scraper Brain toda fodida, cheia de armadilha que o Eggman te joga no final do game. Nossa. Vai de base afogado. Isso já é diferente. Isso não tem na Creepypasta. Ai! Aí tá você. É. Agora me pega se você puder. Tá, agora vai ser a cena que o Unacus vai ficar batendo. Não é boss? Olha a música do boss do Sonic 1, velho. Nossa, esse Sonic tá todo furioso. Parece que esse Sonic não dorme aos 40 dias. Na moral, todo estourado, velho. E eu gostei que os sprites dele são os sprites do Sonic 1 mesmo. Ai, cara, vai começar. Você não está nem tentando. Onde você está? Cara, que maravilhoso. Que bagulho maravilhoso. Nossa! Por que você está desbatendo? Por que você está desbate... Nossa Senhora! Muitas almas pra brincar aqui. E tão pouco tempo. Cara... Eu certamente acho isso de qualquer maneira. Cara, esse vídeo... Você não concordará comigo? Cara... Esse vídeo foi fo... Esse vídeo foi muito foda. Essa série toda tá... Agora ficou parecido com o Sonic.ez. Porque agora já tá tudo corrompido. Faz sentido estar assim agora. Solidão Ato 1. E agora, no caso, ele tá na Marble Zone. Só que o céu, no caso, é o céu daquela tela de seleção de personagem, né? E o Eggman tá em choque, meu nobre. Não vai ter navizinha pra... Oxi. A dor. Isso machuca. Ah, por que isso não tá com a fonte que tava outro bagulho, mano? Pô, tava mais realista. Tava com a fonte do Sonic. Só se for, tipo, o Robotnik falando, tá ligado? Pode ser isso. A dor. Isso machuca. A cada... A cada... A cada degrau que ele desce... Eu não posso mais aguentar. Por que isso aconteceu comigo? Acho que a cada degrau que ele desce... As panças devem pesar as pernas. Por isso que tá doendo pra caralho, velho. Continua correndo assim que uma hora você vai... Você vai... Você vai dar bom. Vai dar bom. Confia. Não, calma, calma. Vamos ver. Não posso mais viver assim. É muito dolorido... Dolorido... Doloroso e agonizante. Cara, isso tá bem... Isso tá bem... Isso tá bem perturbador, mano. E eu gostei como agora a escada tá distribuída de uma forma mais... Natural, tá ligado? Parece que ele tá de fato descendo num castelo, né? O que está acontecendo comigo? Quem eu sou? What the fuck? Será que é o Robotnik mesmo falando? Ou será que é alguém que tá aí... Preso, tá ligado? Deve ser o próprio Robotnik, na real. Acho que não tem quebra de quarta parede. Eu não consigo me lembrar. Esse vídeo já é maior, tá? O nome dele, inclusive, é... O Corredor. Eu não falei o nome do outro vídeo do Knuckles, mas era... Scrapped in the Industry. Que seria, tipo, sei lá, quebrado na indústria, abandonado na indústria, alguma coisa assim. Eu não me lembro, 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 eu não me lembro! Lembra do quê? Por favor. Acabe com o meu sofrimento. É só desligar o jogo. Inclusive, você já ouviu falar da piada do... 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 Do véio... Do véio com Alzheimer? Você já ouviu falar da piada do véio com Alzheimer? Você já ouviu falar da piada do véio com Alzheimer? Você entende a piada, né? Tá bom, que bom. Espero que você tenha entendido, eu não vou explicar. Caralho, Eggman! Ligou o modo slow motion, véio? Parece meu PC rodando God of War. Hã? Um frame por ano, véio. Vai chegar no final em 2047, mano. Já vai ter uma placa RTX 1947,90, véio. Por um dólar. Caralho, tudo estourado, todo fudido. Tá, e tem alguns sons de fundo. Parece que são meio grunhidos de monstro. Tá muito desconfortável. E só por fato dessa atmosfera da Marble Zone, já dá um clima pesado pro bagulho, tá ligado? Cara, isso tá muito bom. Isso tá muito bom. Desculpa, véio. Olha esse filho da puta aparecendo na tela. Car fucking ralho. Mano, ele tá com os olhos diferentes. Ele é aquela imagem que me traumatizou, mas ele tá com olhos mais realistas, véio. Que bagulho horrível do caralho. Tomara que não jude a jumpscare, senão eu não vou gostar, não. Olha isso. Olha a arte disso aqui, irmão. Meu caralho do céu. Tá passando sono, hein, meu nobre. Tá passando sono é foda, né? Eu ia falar, tá passando fome, mas tá com sono. Misturei os dois e ficou essa bosta. Ele fechou o olho ou o olho dele desapareceu. E aí, meu nobre, vai chegar quando no objetivo, véio? Chama o Uber. Tá difícil? Chama o Uber. Chama o Uber. Sete conto. Uber Black. Chama. Chama. Tá, agora ele tá com os olhinhos da imagem original. O que é mais desconfortável ainda. Cara. Ai, que desconfortável. Você sabe que vai vir o jumpscare, mas não sabe quando. Que bagulho nojento. Ai! Nossa, desculpa. Eu tava muito... Eu tava muito em choque. Ele deu um abraço no Robotnik, pô. Meu conselho. Mano, ele tem um corpo, véio. What the fuck? Ele tá pelado? Ok, eu já esperava por isso. Eu sou o deus. Tá bom. Você é o... Desconforto Games! Ok, essa fase é nova. Tá, ele não foi morto ainda, pelo visto, né? Onde que é essa música? Essa música eu não conheço. Essa música eu não conheço. Pode ser de outro game. Não conheço ela. Eu não tô me lembrando. Parece ser de outro jogo mesmo. Caralho. Esse sprite aí, essa animação dele, eu nunca vi. Ele chorando em desespero, porque os inimigos dele morreram e agora ele não tem mais nada. Não existe sofrimento maior do que você estar sozinho, desolado, nesse mundo cruel. Bom, meu amigo, eu gostava que tudo isso é o fim do jogo. Você também gostava. O que é isso? Você não fez. Oh, meu Deus, que peguei. Eu não pensei que isso funcionou muito interessante. Está tudo bem, gente. Agora que você tem concluído, você tem que ser um filme. E aí, o futebol vai passar. Ei, desculpa, James. Mas eu não fui a dança. Você não tem uma chance. Ah, não. Aí já forçou um pouco. Aí já forçou, mano. Aí já forçou um pouquinho. O final, ele tava... Mano, o jogo todo tava com uma fidelidade só. Bem-vindo ao jogo. Então ele prendeu o maluco no jogo. Ele prendeu o jogador dentro do game. Ok. Tirando essa animação do final, que eu achei meio forçado. Poderia fazer uma animação um pouco mais... Vocês vão achar o estranho que eu vou falar. Poderia fazer uma animação mais cagada pra combinar com o bagulho de Mega Drive. Tipo aquela animação de antes que era só umas imagens, toda fudida. Cara, isso foi de menos. Isso foi de menos, tá ligado? Toda essa reinterpretação do Sonic.ez, velho. Eu queria que o original tivesse sido assim. Eu tenho certeza que a gente ia ficar muito mais em choque hoje em dia, tá ligado? Bom, senhoras e senhores, esse foi então o cartucho perdido da edição limitada de Sonic, tá? Definitivamente, eu confesso pra vocês que eu gostei muito mais disso aqui do que a Creepypasta original do Sonic.ez. E eu ainda tô pensando se eu gosto mais disso do que da Creepypasta do Neeromouse, tá ligado? É meio complicado de decidir agora, porque a Creepypasta do Neeromouse tem muito mais contexto, né? Tem muito mais uma quebra de quarta parede, envolve a indústria da SEGA, que foi construída em cima do lugar que a menina tava morta e tal, e desaparecida. Tem muito mais contexto lá. Aqui, nessa edição limitada do Sonic, temos uma parada muito mais pé no chão, por assim dizer, tá ligado? No caso, temos somente essa experiência aqui, concreta aqui, do Sonic 1, que todo mundo morre, todo mundo se fode, e o bagulho tá muito bem feito. Tem coisa nova que não tem na Creepypasta original. Eu fiquei em choque, eu fiquei com medo, a atmosfera é perfeita, a trilha sonora também, o design da... Cara, maravilhoso. Alguém transforma isso num jogo, por favor, porque precisa disso, velho. Amei essa parada aqui, definitivamente valeu a pena ter visto. E, de fato, parece que cada reinterpretação diferenciada aí da Creepypasta original do Sonic.exe, os caras conseguem se superar mais. Isso aqui foi extremamente fiel à história original, mas também foi diferente, muito mais macabra e obscura, tá ligado? Então, meus parabéns pros envolvidos, eu gostei pra caralho. O que vocês acharam desses vídeos bizarros aqui, dessa edição limitada do Sonic? Vocês ficaram em choque também? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Quero muito saber o que vocês têm pra falar aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então, não se esqueçam de deixarem o like desse vídeo, se vocês ainda não deixaram. E se inscrevam aqui nesse canal, e também no meu canal de lives lá, tá? Não se esqueça aí, eu já citei duas vezes nesse vídeo, mas não se esqueça que eu trago live de segunda a sexta-feira, às 6 horas da noite. Então, vai lá me acompanhar, que você não vai se arrepender. Por fim, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso devolver esse cartucho aqui pro Remetente, porque ele já se transformou em uma set coisa diferente ao longo desse vídeo. E eu não gosto muito da ideia dele estar aqui no meu quarto, tá ligado? Então, enfim, a gente se vê na próxima, um beijo. Valeu, falou, até mais, é nóis e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho